Próxima luta, primeira luta boa da noite Categoria dos médios O russo, Omar Akimedov Enfrenta o americano, Brad Tavares O Akimedov é ex-meio médio É pequeno para a categoria dos médios Porém, dos médios se tornou um lutador muito bom Muito consistente, eu diria Bastante equilibrado em todas as áreas Tanto em pé quanto no chão A derrota dele foi para o Chris Weidman O Weidman ganhou dele por um 3 Achei que faltou um erro de estratégia dele Em evitar mais o clich E o Brad Tavares, o cara que há anos é arranqueado Tem um bom jogo anti-grappling Vem de vitória para o cara de sapato E para essa luta Acredito que o russo seja o favorito Tem uma trocação um pouco mais consistente Embora Pequena desvantagem de envergadura É um atleta que aguenta a porrada E continua marchando para cima A todo tempo Eu acho que o russo leva essa E vocês? Que é eu, Cotovelada Bora, bora Eu vou de Akimedov também Ele perdeu com o Chris Weidman Que é muito maior O Chris Weidman dá o dobro do tamanho dele Ainda tem aquele West Aquele jiu-jitsu encardido Aí quando você tem a diferença de tamanho E ainda por cima é grappler Que você coloca para baixo É difícil sair de baixo Como por exemplo o Adesanya Que nem é pequeno Mas é muito magrinho Acabou sendo sucumbido ali pelo Barovics Por muita diferença de força Mas Akimedov é muito bom lutador É muito bom lutador Apesar da diferença de tamanho Ele se dá bem nessa categoria Eu aposto nele por decisão unânime Cara, se eu não me engano Esse Brad Tavares Foi do Tuf, né Daquele, do treinador Tito Ortiz e Tio Clidel Foi aluno do Tio Clidel Se eu não me engano E cara Eu já assisti algumas lutas dele Uma com o Phil Barone Acho que foi a última do Phil Barone no UFC Ele nocauteou Cara, ele tem punch Mas eu acho que essa Eu apostaria no Rus Botando para baixo Ganhando na decisão Pessoal aí que conhece o Brad Tavares Confirma aí Se não é o cara que Se não é o que participou do Tuf Essa eu não lembro, hein Essa eu confesso que eu não lembro Pesquisei aqui Participou do Tuf 11 Isso aí em 2010 Era esse que o Acho que é esse mesmo aí Porque o Kurt Magui Tava nele também Eu vi Tô vendo aqui Ele perdeu esse Tuf Pro Pro Kurt Magui Tô falando isso Cadê aí o fake do Kurt Magui Xinguei o Tuf Ele tem punch, cara Mas eu acho que o Rus Vai botar para baixo Vai controlar ali Vai ganhar uma decisão Vai segurar na grade Vai levar para baixo Vai ser isso aí Isso Acho que até em pé ali O Russo Levemente favorito também Casca grossa, cara Deu um calor no Adman Calor do caramba, hein É como o Juliano falou O Adman ganhou Besteira, cara Botou no chão ali No terceiro round Não saiu mais de cima Mas Tava desenhado Para o Akim Nova Ganhar aquela luta Depois do que a gente Viu no segundo áudio, né Exato E aí, pessoal Se você gostou dessa análise Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar seu like Logo voltaremos Com mais análises aí Falou Com mais análise